Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim Deste insta aqui, então já pode xigui... xigui? Pode xigui lá, pode deixar xilai E pode comentar que eu tô sempre ligadinha no que vocês estão comentando Nas ideias que vocês me dão E hoje galerinha, inclusive nas perguntas que vocês me fazem E por isso hoje eu estou fazendo esse vídeo Que vocês sempre me perguntam sobre as minhas tatuagens E este mês, eu não sei o que deu nessa cabeça dessa menina Que pintou cabelo, fez mais algumas tatuagens E está indo fazer mais algumas tatuagens hoje O que aconteceu? Eu tinha marcado todas num dia, porém eu fiz uma confusão de agenda Eu sendo eu mesma E aí eu tive que marcar pro outro dia Então eu dividi essa gravação, eu dividi esse vídeo em dois Algumas tatuagens foram feitas num dia, outras foram feitas em outro E aí eu vou juntar tudo nesse vídeo pra mostrar pra vocês todo o passo a passo de todas elas E no final eu ainda vou explicar as que eu já tinha, as minhas mais antiguinhas Fechou? Então eu digo que o que? Serão várias Pai e mãe, por favor Não me matem Meus pais amam tatuagem Por que não? Mas eu já convenci eles a gente fazer uma Nós toda a família Então tá tudo bem Enfim, tô indo agora lá pro estúdio Vou mostrando pra vocês todo o andamento Minhas decisões Porque na realidade eu não sei ainda Certo o que eu vou fazer Nem os lugares que eu vou fazer Eu sou bem indecisa pra essas coisas Infelizmente Mas quando eu faço eu sempre amo demais Então vamos comigo Vamos acompanhar nesta jornada Vamos ver quantas eu vou fazer hoje Vamos unir com as que eu já fiz E vai dar um vídeo Ou é alguma Um número grandinho assim Digamos Mas enfim galerinha Se você gosta dessa videirinha Deixa seu like Já comentem qual o próximo vídeo que eu devo fazer Que eu tô sempre ligadinha nas dicas de vocês E no que vocês gostam Compartilhem com seus amiguinhos E se inscrevam nesse canal Que o que? Chegou a placa de um milhão Não é mesmo? Ó, tá só de cem mil lá atrás E eu ainda não consegui colocar Porque eu não consegui colocar sozinha E eu moro sozinha Consequentemente Eu consegui pôr Já chamei uma pessoa pra me ajudar E vai me ajudar E aí teremos duas plaquinhas naquela parede Vai ser incrível Então bora Bora Estou com a primeira delas Vai ser essa Choices É uma tatuagem que eu queria fazer há muito tempo Então vamos ver Que chama? Que a tradução é escolha Porque a vida é feita de escolhas Não é mesmo? É isso Então vamos lá Acabamos a primeira Olha que coisa mais linda Estou apaixonada O traço é muito, muito, muito fino Ou mãozinha que não treme, né? Fazer assim Eu estou apaixonada E agora vamos para o outro lado Eu estou aqui com uma tatuagem em alto relevo É uma exclusividade A minha pele sempre faz isso Sempre, 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 sempre Prontinho Terminamos a segunda Olha a perfeição desta tatuagem Aqui já está menos em alto relevo E agora nós vamos para mais uma Que hoje eu só saio daqui Quando eu virar o M Nenhum Quem nesse estilo Bom, já estou com o decalque da terceira, quarta Já perdi as contas de quantas foram E aqui seja a luz E aí eu mostro ela prontinha Porque eu vou ter que ficar em uma posição diferenciada para gravar Então eu mostro depois ela já prontinha para vocês Seja a luz Com o coraçãozinho Que eu vou dizer que é essa Eu cheguei a dar uma ponteada Bom, galerinha Já cheguei aqui no estúdio Inclusive E estúdio maravilhoso Sério Vou morar aqui Pode morar aqui? Pode Eu estou aqui com o Didi E aí, galera Você é meu tatuador E olha Ele já fez várias Várias formas Vários tamanhos Vários tamanhos Letras Do que eu tinha passado para ele E aí eu cheguei aqui E mudei tudo Aí ele estava fazendo tudo de novo Para a Lini, né? Muda de ideia Poucas vezes por dia Aí eu mudei O que era agora Eu quero passar para ser em inglês E não em português Família Eu estou pensando em fazer um negócio Com a minha família Em vez de só escrever família Meus pais toparam Como eu já disse Isso para mim não ia acontecer Aconteceu Então acho que eu vou fazer alguma coisa com eles E aí eu pensei em outras coisas Então eu vou mostrando para vocês Ao longo dessa caminhada Talvez eu desisto Algumas coisas Não, mentira Não vai Não vai ser nada Não vai ser nada Não vai ser nada Brincadeirinha Galerinha Fizemos aqui o primeiro É decalque O que que chama, né? Decalque Eu estou virando até Está tudo já É família Com um coraçãozinho Muito fofinho E como eu estava comentando para vocês Eu nem ia fazer Mas achei tão bonito Meu pai vai amar De pai também Quanto positivo Pai Estou aqui com o pai E ele disse que está tudo bem Vou estar acompanhando o menino Galera Fizemos o decalque deste também Do I can Porém eu miei o rolê Esse aqui eu não vou querer Vou fazer só no outro braço Vai ser o não Que tem uma importância Bem maior para mim Olha o barulhinho da alegria Olha o barulhinho da alegria Vamos começar com família Meu pai vai adorar Primeira Tá pronta Olha que linda Mano, olha que linda E que traço fino Amei Demais Demais Que mãozinha, hein? Olha que coisa mais linda Ai, sério Ficou muito fofo Muito, muito fofo Ficou muito delicadinho Pronto Realizei o coração na mão Que eu sempre quis Só que eu ia fazer em cima E diferentão Diferentona Mano do céu Olha esse traço Parabéns, homem Peraí que você está sem foco Manda muito Muito, 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 muito Bom, meus amores Já estou em casa Agora sim Acredito que com todas as tatuagens Que eu já quis fazer Apesar de que essa aqui Ficou ainda O decalque Eu não fiz ela Porque eu não tinha tanta certeza E eu acho que, né Já fica uma dica pra todo mundo Tatuagem é uma coisa Que a gente precisa ter muita certeza Porque pro resto da vida Tem como remover Mas dizem que dói Absurdamente Então melhor ter uma decisão assertiva Não é mesmo? Então eu vim fazer um negócio Vocês me pedem muito Acho que antes de eu criar o canal ainda A galera lá no Insta Sempre pedia Depois que eu criei Vocês sempre me pedem Pra fazer um vídeo Sobre todas as minhas tatuagens Então eu aproveitei Teve todo esse processo de fazer E agora eu vou mostrar Uma por uma E vou explicar o significado pra vocês Pra vocês conhecerem Que eu não pretendo fazer mais Assim Por um tempo Então vocês já vão conhecer Todas as tatuagens do meu corpo Fechou? Então eu vou começar pela primeira A minha primeira tatuagem É um símbolo do infinito Ela já tá até borradinha aqui Porque o dedo Ele borra demais O Didi me explicou ontem Que é por causa do ácido úrico Da mão E outra, né A gente lava a mão Enfim Foi um símbolo do infinito Que eu fiz com as minhas amigas E foi minha primeira tatuagem Tem um significado gigantesco pra mim Porque são minhas amigas da vida inteira Então Ela é muito especial E eu fiz neste dedo O objetivo de que Quando eu casar Este é o anel de casamento E aí fica com o infinito E tem todo um significado Muito legalzinho Que eu acho muito fofinho Então Essa foi a minha primeira Aí a segunda Foi esta Que é Um triângulo Com love Escrito O significado dela Eu inventei Eu nunca encontrei ela Em outro lugar Inclusive Eu fiz uma viagem pra Europa No ano retrasado E um menino me conheceu Ele estava na viagem Junto comigo Ele amou E ele fez Durante a viagem Ele fez a tatuagem Olha isso Ele fez igualzinho No meio da viagem Foi super legal Mas enfim O significado dela É que o equilíbrio Que no caso O triângulo Significa o equilíbrio E a base Do equilíbrio É o amor Então eu coloquei O amor Love Na base do triângulo Que é a base do nosso equilíbrio Então é uma coisa Que eu acredito muito E o amor É a base do nosso equilíbrio Ai eu sou muito fofa Fiquei com essas duas Um tempão Aí eu fiz Esta tatuagem Que é Uma das minhas preferidas Da vida Pelo significado Pelo traço dela Por tudo Eu amo ela demais Sou apaixonada Por essa tatuagem Que é E-FAR É as iniciais de Everything happens for a reason Que é tudo acontece por uma razão E essa frase Ela faz parte da minha vida Desde sempre Eu acredito muito Que nada acontece por acaso Que tudo tem um motivo Pra acontecer Então era certo Que algum dia Eu tatuaria E eu achei fofo O jeito que eu tatuei De só fazer as iniciais Não escrever a frase inteira E porque eu sei O significado dela E tá tudo bem Tá tudo certo Porque pra mim Ela tem um significado gigantesco E agora vocês sabem também Qual é o significado Junto com esta Eu fiz esta aqui Esta Que é um aviãozinho Significou pra mim Essa viagem Que eu contei pra vocês Que eu fiz pra Europa Que eu fui sozinha Enfim Foi uma independência Muito grande Foi um negócio Muito legal na minha vida E eu fiz ela Significando duas viagens Na realidade Eu fiz no mesmo dia E uma amiga minha Também fez ela Então eu tenho ela Com uma amiga Significando viagem Diferente Aí enfim Depois dessa Eu fiquei uns dois anos Só com essas três Aí foi o dia do Youtube Né E eu fiz a tatuagem do Youtube Mostrar o pesão Que é essa Eu amo ela Sou apaixonada Eu vejo ela sempre Aqui Ela ficou num lugar Muito visível pra mim Então também Tem um significado Absurdamente especial Que é o nosso milhão Eu amo Eu amo demais Aliás Todas as minhas tatuagens Eu amo demais Aí junto com ela Eu fiz o Seja Luz É isso aqui Tá escrito Seja Luz Tem um coraçãozinho Coisa mais fofinha Deste mundinho Que né Acho que eu não preciso Nem explicar Seja Luz É tipo Eu acredito muito nisso Repito Eu acho que as pessoas São Luz na nossa vida Elas mudam a nossa vida Por completo Então Todos sejamos Luz Que todos sejamos Iluminados Enfim Amo ela Eu amo a escrita dela Também Foi feita pelo Gui Aí eu fiz Minha tatuagem Da vida Que eu sempre desejei Que é essa Que é Choices Na tradução É escolha Porque a vida É feita de escolha E cada escolha Que a gente faz Tem uma consequência Toda ação Tem uma reação Então Nossa Essa é uma tatuagem Que eu sempre quis fazer Sabe por quê? Porque Se a pessoa faz Uma escolha errada A vida inteira Eu sempre olhava E falava É Choices Tipo É Escolha Aí agora eu faço assim É Choices Então Eu amo ela Demais 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 Junto com ela Eu fiz Essa Que é Sinto muito Aqui ó Aqui começo Sinto muito Me perdoe Eu te amo E sou grata Que é o Ho'oponopono Que tem uma Importância também Gigantesca na minha vida Eu já usei o Ho'oponopono Pra muita coisa Quem não conhece O Ho'oponopono Procura Porque é muito bom É uma oração Que Enfim É pra autocura É incrível Incrível As pessoas vão amar E aí Eu decidi Tatuar ele assim Sempre quis fazer Uma que entonasse O braço Mas nunca sabia O que Se eu fazia Uma parte Do Pai Nosso Enfim E aí Quando eu conheci O Ho'oponopono Foi de cara Já quis fazer Aí o que eu mostrei Pra vocês Temos O Now Now Agora ele tá Até um pouquinho Boadinho Por causa do plástico Que eu fiz Mas eu tô apaixonada O braço Do Didi É muito Muito fino Tá linda Demais E Now Também tem um significado Gigantesco Que é Agora Que é Viver no presente O meu O livro O melhor livro Que eu já li Na minha vida Foi O Poder do Agora Fala sobre isso Sobre a gente Estar presente No momento Que a gente Tá vivendo Sem pensar Em passado Sem pensar Em futuro Só viver O nosso presente Então Nossa Tem um significado Muito grande Pra mim De verdade E eu quis fazer Num lugar Que eu realmente Enxergasse Toda vez Que eu não estiver Vivendo o presente Tá ali Na minha frente Ó Carol Volta pro agora Precisa viver o agora Aí eu fiz essa Família Também tá um traço Muito lindo Eu fiz com o coraçãozinho No i E aqui tem um coração também Tá linda Demais 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 Não preciso explicar Base da minha vida Razão da minha vida É a minha família Então É isso Quis homenageá-los E temos Essa aqui Eu também mostrei Pra vocês em vídeo Ela tá com o plástico Mesma Mesma coisa das outras Que na realidade Ela não tem um significado Eu achei ela linda De morrer Sempre que isso Deu um coraçãozinho Na mão Eu queria fazer ela aqui Mas aí Eu decidi mudar Um pouco Fazer ele embaixo Com esses pontinhos Eu achei muito delicado Eu amo Todas as minhas tatuagens Pelo menos eu acho Delicadas Tudo tem um coraçãozinho Um detalhezinho Alguma coisinha Que signifique pra mim E eu acho que Essa é a moral Da tatuagem A gente É eternizar Momentos e coisas Importantes pra gente Então agora Digamos que eu tô Muito tatuada Muito tatuada mesmo Enfim O que eu posso dizer é Escolha muito bem Essas tatuagens Porque é uma coisa Que eterniza de fato Então Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Eu tentei mostrar pra vocês Todos os momentos Dessas novas tatuagens Teve que dividir em dois dias Pelos horários Enfim E pela confusão Da agenda Que eu fiz Deu tudo certo Tô muito feliz Muito feliz E realizada Com as minhas novas tatuagens E espero que vocês Tenham gostado Fechou meus amores Quem ficou até o final Desse vídeo Comenta a hashtag Tatuagem Eu vou deixar Um coraçãozinho Em todo mundo Que comentar Fechou Beijo meus amores Eu amo muito 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 Fazer